Vamos lá, segundo aqui, notícia que acabou de sair, o Plague Tale teve a número de horas revelado, o novo, né, Requiem, que vai estar no Game Pass Day 1, a duração não é alongada com a enrolação, ou seja, não vai ter enchimento de linguiça para a alegria do nosso povo, né, então vamos lá. Ah, o servidor Plague Tale deram uma indicação, o Requiem, né, o novo, né, você pode esperar em torno de 15 a 18 horas, sem nenhum tipo de enrolação projetado para prolongar artificialmente a longevidade do jogo, a informação veio de Kevin Pinson, o level design da Zub Studio, que foi entrevistado pela Play Magazine, o que ele disse? É uma questão de ritmo, não há recheios, não tem recheios, só tem a bolachinha, só tem a parte de cima, não tentamos esticar o jogo porque precisamos disso, nossa editora Fox Interactive incentiva para apontar para a duração que queremos para o jogo e a história que queremos contar. E ele continuou dizendo Portanto, não visamos um número específico de horas, não é algo que levamos em consideração projetar o jogo, somos uma equipe pequena de 70 pessoas, então temos que ser muito drásticos em nossas escolhas. Isso significa que de 15 a 18 horas, Plague Tale deram que não são resultado de um cálculo específico, mas simplesmente a duração natural do jogo necessária para contar a história e propor todos os conteúdos lúdicos no ritmo certo. Então, de acordo com as informações, o jogo não vai ter linguiz, ele vai durar em torno de 15 a 18 horas. Quando ele vai ser lançado mesmo? Agora eu esqueci, tem que achar a data aqui, né? O que isso aqui fala? Sempre que se termina a matéria aqui, ó, dia 18 de outubro. Aqui eles não colocam, isso é coisa de jornalista. Sempre que termina a matéria você coloca Plague Tale e será lançado, aqui não colocou, ó, aqui no Windows Club eles não põem, mas na matéria original tem, ó. O Plague Tale vai ser lançado dia 18 de outubro e vai estar disponível Day One, Game Pass. Eu fico feliz que não vai ter linguiça, porque se tem coisa que o mundo dos games está entupido até o pescoço e enchimento de linguiça, né, cara? É missão genérica, é Ctrl-C, Ctrl-V, é aquelas partes que você põe a mão na cabeça e fala Puta, que me pariu, o que eu estou fazendo da minha vida, essa merda não acaba e fica aquela enrolação, né? Chega aquele ponto no jogo que você fala assim, meu, a única coisa que passa na cabeça do jogador morre, desgraça, morre. Você só quer que todo mundo morra pra acabar logo, cara, acabar logo. É que nem, é que nem o jogo da Telltale, né, cara? O jogo da Telltale existe uma técnica milenar que não adianta muito, você não vai ganhar muito tempo, mas cada segundo conta. O que que consiste essa técnica milenar? Quando você já está com o saco cheio, você tende a buscar o caminho mais rápido. Qual que é o caminho mais rápido? Se tem a opção matar ou deixar viver, se você matar, aquele personagem vai parar de falar, vai parar de encher o saco. Morreu, acabou. Afinal de contas, a morte não fala nada, né? Então, quando o jogo começa a ter muita linguiça, é isso. Você quer que ele morra logo o personagem ali pra morrer e não... Aí é menos tempo com blé, 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 entendeu? Então você não vai ter aquele blé, blé, blé. Porque se o cara ficar vivo, depois você tem que conversar com ele. Mas não, morreu, acabou. Tchau, não tem mais, entendeu? Então, enfim, né? Que bom. Que bom que o Playtale não vai ter linguiça. E eu acho que a duração tá boa, de 15 a 18 horas, tá bom. Tá bom. O primeiro, cara, o primeiro Playtale, o problema dele nem foi a linguiça. O primeiro problema dele foi aquelas conquistas idiotas. De ter que upar todas as armas, a troca de nada, entendeu? Tipo, sem necessidade nenhuma. Mas, enfim, então tá aí a declaração aí. Então, segundo os produtores, a gente vai descobrir se isso é verdade. Mesmo se o cara só tá fazendo aquele miguezinho, né? Pode ser que o cara tá dando aquele... Não, não, o que é isso? Nosso jogo tem linguiça, o que é isso? Também tem isso, né? A gente tem que levar em consideração que muitos desenvolvedores, eles não assumem que enche linguiça, entendeu? Eles não vão enxergar e falar, não, não, o nosso jogo a gente encheu linguiça mesmo, vamos enrolar o jogador, a gente quer encher linguiça mesmo e pau no cu de todo mundo. Eles não vão fazer isso, né? Também tem essa questão. A gente vai descobrir isso. Aliás, eu vou descobrir isso e quem assina o Game Pass aí tem interesse no jogo, vai descobrir isso no dia 18 de outubro, assim que o jogo for lançado day one, tanto no Game Pass como também pra quem quiser pagar preço full.